No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre LED Bom, para trabalhar com o LED você vai precisar dos materiais Primeiro, o LED De preferência LED de alto brilho A resistência Que eu não sei nem se dá para ver daí Interruptor Para você ligar e desligar o LED Tesoura Cane de tamanho CD Alicate Fio isolante Estilete Cola quente E o fio Vocês vão usar Esses cabos de rede Você encontra em qualquer lugar Lógico de madeira de computação Eu encontrei já em loja de madeira de construção também Lembra desse fio Desse cabo Tem oito fios Que vão produzir Esses fios aqui Eles são muito bons para trabalhar com LED Então recomendo comprar O cabo de rede E retirar os fios O vídeo de hoje é um pouco diferente Dessa vez eu tenho um especialista para me ajudar no tutorial E para explicar a parte teórica Eu vou chamar meu amigo Bruno Que ele é técnico e eletrotécnico Que vai aparecer exatamente aqui E ai Bruno Expliquei ai para a gente como é que funciona Como é que liga o LED E esse parado ai Sei como é que liga esse parado ai E ai pessoal Meu nome é Bruno E eu vim aqui dar uma força a vocês Esse aqui é um circuito simples E a ligação de dois LEDs Nós temos uma bateria Um resistor Os dois LEDs E uma chave Como o circuito funciona? A nossa corrente sai da bateria do ponto positivo Passa pelo resistor Passa pelos dois LEDs Segue na chave E volta para o ponto negativo A bateria seria o nosso alimentador O resistor seria o que vai controlar a corrente Os LEDs são os consumidores que vocês querem acender E a chave é para você controlar Acender ou apagar Vamos lá Para melhorar a resolução da nossa fórmula Nós temos aqui esse triângulo Que vai simplificar na hora de descobrir qual a forma de utilizar Vamos lá Para descobrir A gente aqui temos a nossa tensão de 12V A nossa resistência que a gente quer descobrir E a corrente Vai ser a corrente máxima que um LED suporta Que é de 0,02A Então qual será o nosso resistor? Vamos descobrir Temos a tensão de 12V A corrente de 0,02A Então vamos dividir isso aqui Que vai ser igual a 600 Ohms Então nosso resistor tem que ser um resistor de 600 Ohms Normalmente vocês não vão encontrar um resistor de 600 Ohms no mercado Caso dê algum Principalmente valor quebrado Aqui desse 620 Vocês não vão encontrar no mercado Então vocês sempre colocam um resistor um pouco a mais Nunca menos porque Não vai dar certo A corrente aqui pode ultrapassar E vai acabar queimando o LED E aí pessoal A gente já aprendeu como o nosso circuito funciona Como calcular o nosso resistor E agora vou ensinar a vocês Como descobrir No nosso resistor Quanto ele vale Porque é claro que vocês vão fazer os cálculos E vão no comércio pedir o resistor correto Só que como saber se o vendedor vai sacanear ou não? Isso aconteceu comigo É muito comum o vendedor sacanear Então vamos lá Eu tenho aqui em mãos um resistor de 1K Eu vou ensinar a vocês Nessa representação aqui gráfica Como descobrir os valores dele Então como ele funciona Um resistor ele tem 4 linhas E 4 cores Cada cor vai representar um número Então vamos lá A primeira linha do resistor de 1K É uma linha marrom Que vale 1 A segunda linha É uma linha preta Que vale 0 Já temos 10 A última linha É a linha vermelha Que vai ser o valor que você vai multiplicar Pelos dois números primeiros Na linha vermelha Você vai ter 100 Então multiplicando Isso aqui vai dar 1.000 Logo você vai ter um resistor de 1.000 ohms Ou 1K A última linha Ela representa a porcentagem de erros do resistor Que vai ser uma linha dourada Ou uma linha prateada A linha dourada Ela tem em torno de 5% de erro Para mais ou para menos A linha prateada Ela tem 10% de erro Isso é irrelevante Na descrição do vídeo Vai ter uma tabelinha Para todas as cores E esses rumbelos aí Isso é irrelevante Por quê? Porque num circuito como esse Ele não precisa de tanta precisão Então isso não importa tanto Querem usar a linha dourada Pode Prateada também serve sem nenhum problema Bom galera Esse aqui É o mesmo circuito Que eu mostrei no quadro agora há pouco Ou melhor O Bruno mostrou no quadro Aqui a bateria Aqui o resistor Resistência Isso aqui Os dog LEDs E a chave No caso aqui Só encaixar aqui Para ligar É a mesma coisa do quadro Aqui E acendeu Aqui no caso Eu estou usando o resistor Para proteger o elétrico Para não queimar Mas no meu caso Como a bateria está um pouco fraca Eu posso tentar ligar Sem o resistor E talvez o LED não queimou E talvez o LED não queimou E talvez o LED não queimou Vira a diferença do brilho Aqui no caso O LED não queimou Mas se bater as diversas novas O LED poderia ter queimado Então se você está usando Uma pilha Com a voltagem muito alta Para o LED Você tem que usar o resistor Aqui no meu caso É o resistor de 1000 Ohms Vamos lá Vamos lá Vou mostrar como funciona Aqui na prática Vamos usar dois LEDs Lembrando que o LED tem uma perna maior E uma perna menor A perna maior é a perna positiva E a perna menor é a perna negativa Vocês vão Aqui vocês não precisam soldar por enquanto Para ligar em série Vocês vão ligar a perna maior A perna menor do outro LED Lembrando então Se eu vou ligar no positivo E no negativo De um LED Vamos lá Aqui O LED Ele não é tão sensível Como parece Esse metal aqui É bem resistente Daí você pode simplesmente torcer E para ficar Bem feito Aqui Você pode usar o alicate Torcer Aqui O polo negativo E o polo positivo Você vê que tem o polo negativo Servir para o tamanho da perna Lembrando No polo positivo No polo positivo Você pode botar o registor Aqui No meu caso O registor de 1K 1000 ohms Só para garantir que o meu LED não vai queimar E isso pode ligar na bateria Aqui Eu vou tirar essa aqui Para exemplificar A bateria tem 12V Simples assim O que a chave vai fazer É fazer desligar e ligar o circuito Como você vai fazer isso? Bom Estão aqui os LEDs Com a resistência Já E para ligar o interruptor A bateria Você vai usar os pedaços de fio Daí Você vai descascar o fio Dos dois lados Aí entra o estilete Você vai descascar aqui E vai puxar Puxando Você vai ter o fio assim O que você vai fazer aqui? Vou rodar Para ficar mais uniforme E ficar mais fácil de trabalhar Agora é só montar aqui A cola quente É no caso Se quiser soldar a perna dos LEDs A cola quente Você pode usar aqui Para soldar a perna dos LEDs Mas atenção Só use a cola quente Para soldar a perna de um LED no outro Se usar a cola quente Para soldar a perna do LED Na resistência Ou a perna do LED no fio Vai dar maior contato Bom Agora eu vou explicar aqui Como faz para ligar tudo Primeiro Eu tenho que lembrar Eu devia te falar isso no começo do vídeo Mas você vai vir com a caneta E vai marcar a perna positiva do LED Vou riscar Em cima da perna positiva Só para não se confundir Beleza Você ligou a perna positiva Na resistência Vou ligar a resistência No ferrinho do meio O interruptor O interruptor tem 3 ferrinhos Vocês vão ligar a resistência No ferrinho do meio E os outros ferrinhos da ponta E um deles você vai ligar um fio Qualquer um dos dois Não faz diferença Caso eu liguei Nesse ferrinho aqui Esse fio Esse fio Ele vai ser ligado No polo positivo da bateria Positivo Vocês vão pegar outro fio E vão ligar Na outra perna do LED Do outro lado E esse fio vai ser ligado No polo negativo Assim E o LED acende Olha só Então é isso galera No caso daqui Eu usei Para guardar a bateria A própria caixa da bateria E dois pedacinhos de cobre Para usar como polo Mas você pode comprar A própria caixa da bateria Que você pode encontrar Em loja de material da eletrônica Também vai funcionar Beleza? Aliás Tudo isso aqui Você pode comprar Em loja de material da eletrônica Tanto o fio Como o LED Resistência A chave A bateria Tudo Beleza? E se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Se inscreva no canal Está em algum canto Por aqui Por aqui Não sei bem E não esqueça também De favoritar esse vídeo E compartilhar No seu Facebook Twitter E... Então beleza galera Até o próximo tutorial Tchau Tchau